Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do AutoCAD 2016. Esta lição vai tratar de um tema que se chama propriedades no AutoCAD. Em inglês tem o nome de Properties. E para vos mostrar o que quer dizer com estas propriedades, vou começar por desenhar uma entidade muito simples, à luz daquilo que temos feito até aqui. Vou desenhar um círculo, portanto, o exemplo fica perfeitamente do que eu quero. E vou-vos mostrar, antes de mais, uma janela que chamamos de Quick Properties, portanto, propriedades rápidas ou resumidas, como queiram traduzir, que, basicamente, mostra um resumo daquilo que é mais importante nas entidades de um qualquer objeto. Se eu não tiver as propriedades à mostra, portanto, se eu clicar aqui assim, não me apareceram propriedades nenhumas, portanto, eu terei que vir aqui ao meu botão de customização do canto. E dentro de todas estas opções que eu aqui tenho, tenho que ter ativo uma que diz Quick Properties, que no meu caso já está ativa. Portanto, ou desativo ou ativo, com o somente eu quero. E ao ativar, portanto, vai estar mostrada nesta barra de baixo, e este botão de Quick Properties é este simbolozinho aqui, que, quando está neste modo cinzentado, está desligado, e que eu tenho de carregar para ficar azul e, então, estar ativo. E ao estar ativo, se eu clicar em cima de uma entidade, no caso, este meu círculo, esta janelazinha abre e vai mostrar um resumo das propriedades mais importantes da entidade, no caso, portanto, cor, layer, line type, ou tipo de linha, e algumas propriedades geométricas, como o centro em X, centro Y, raio, diâmetro, circunferência e área do círculo. Portanto, isto pode, claro, que pode ser configurado, não vou dedicar tempo a isso agora, portanto, é mais importante perceber este mecanismo das propriedades do que propriamente configurar o que aqui aparece. Penso que teremos tempo, durante o decorrer do curso, para ver esse detalhe. Mas eu gostava de complementar apenas com o facto de que temos aqui um botãozinho de opções, que permite, de facto, esses settings, portanto, de fazer aqui alguma customização sobre aquilo que pretendemos fazer com esta janela de propriedades rápidas. Portanto, vou abrir outra vez. E depois temos aqui, assim, portanto, este botão à luz daquilo que é Windows, para fechar. E temos aqui uma customização também, que permite depois escolher também o modo como isto aparece, propriedades que queremos ali mostrar. Há aqui uma série de comportamentos e opções que podemos alterar. Portanto, iremos ter tempo para isto. Portanto, vou fechar. E vou fazer aqui mais uma entidade, no caso também uma entidade simples, uma linha. E vou agora mostrar-vos a janela principal de propriedades. E esta janela principal, sobre este painel Properties, tenho aqui uma setinha, vou clicar, e ela é aberta, portanto, vou puxá-la para aqui. Para já, como vocês podem ver, esta janela permite ser deslocada no meu ecrã. E posso, além disso, mais uma vez, fechá-la aqui na cruz, fazer-lhe aqui assim uma opção, que é o Auto Hide, portanto, que faz com que ela se esconda sempre que eu não estou em cima dela, para poupar espaço na minha área de desenho. Portanto, clicando, ela fica sempre ativa, fica fixa. E posso, além do mais, se vier aqui às propriedades da janela de propriedades, portanto, vou abrir, posso, por exemplo, ancorá-la à esquerda ou à direita, o Auto Hide, que vimos ali assim, e permitir o docking, que é o deslocar, que eu vou fazer, o docking, que é aproximar-me aqui da borda, e ela fica automaticamente ancorada a um dos lados, o esquerdo ou direito, consoante eu chegar. E meter o Auto Hide, e apenas quando eu passo por cima da barrinha, aquela surge no meu ecrã. portanto, vou tirá-la, agora posso puxá-la para fora, e fazer uma coisa que em inglês se chama o Tear Off, ok? Que é a tradução que é o arrancar, ou rasgar, se assim quisermos. Portanto, e vamos ver então a questão das propriedades. Portanto, vou selecionar uma entidade, ao selecionar uma entidade, esta janelinha aqui do QuickProperador ainda está ligada, portanto eu vou desligada, porque não preciso das duas ao mesmo tempo, como é óbvio. Portanto, vou aumentar aqui um bocadinho esta minha janela, portanto aqui não tem mais nada para mostrar, e podem ver que em relação à entidade selecionada, e qualquer entidade dentro do AutoCAD tem propriedades, portanto está-me a mostrar mais propriedades, que nós depois iremos ter a oportunidade de ver cada uma delas em particular o que é que se refere. Portanto, mais uma vez, cor, layer, tipo de linha, escala do tipo de linha, estilo de impressão, espessuras, etc. E tal, e propriedades geométricas, como centro em X, Y, Z, raio, diâmetro, etc. E tal, as normais, e por aí fora. Portanto, se eu desselecionar, esta mesma seleção vai desaparecer, e agora se fizer a seleção da minha linha, vai aparecer a mesma informação, mas agora adaptada ao tipo de entidade que eu esqueci, que foi uma linha, não tem, por exemplo, raio de âmetro, e tem sim ponto de início em X, ponto de início, respectivamente, na coordenada X, Y, Z, a mesma coisa para a coordenada final, e os respectivos deltas, portanto, que são as diferenças em cada um dos eixos, entre o ponto inicial e o ponto final. Isto resume aquilo que é possível fazer com as propriedades, portanto, é de facto um tema bastante importante, porque permite-nos controlar aquilo que estamos a fazer, e verificar estas mesmas entidades. Portanto, ficam com estas duas opções ao vosso dispor, a janela de Quick Properties, de uma maneira mais resumida, e a janela completa de propriedades. Disculpa, a janela completa de propriedades. Obrigado.